Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvalli. No comentário de hoje do nosso comentarista político de política e economia, Gustavo Duvalli, ele traz uma abordagem sobre a dificuldade de diálogo do governo federal com os deputados e senadores. Olá, amigos. Ontem nós conversamos a respeito das dificuldades que o governo está tendo no âmbito do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, ou seja, do Congresso como um todo, destacando inclusive a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, do famoso quinto, que privilegia a nata do funcionalismo público, como é o caso do Judiciário. E ninguém acredita que se isso for aprovado não vai estender para todo o funcionalismo público, que os próprios juízes que serão beneficiados tendem a dar decisões favoráveis a todos os funcionários. E ontem, também à tarde, o governo passou aperto. Um dia difícil, no âmbito do Congresso Nacional, tinha na pauta da reunião conjunta Senado Federal e Câmara dos Deputados, a análise de 32 vetos feitos pelo presidente da República em diversos projetos que passaram na Câmara e no Senado, e que o governo provavelmente iria ser derrotado em muitas delas. Como todos nós sabemos, para uma lei entrar em vigor, é preciso que ela seja aprovada nas duas câmaras e sancionada pelo presidente da República, que tem o direito de vetar parte ou a totalidade de um projeto. E, por reunião conjunta, na maioria dos seus membros, o Congresso Nacional pode derrubar esses vetos, e é o que poderia ter acontecido ontem, se fossem analisados. Vetos importantes, como, por exemplo, do ponto de vista político, a questão da saídinha de presos, que o Congresso aprovou o cancelamento dessas saídinhas na época das festas de final de ano, e o presidente Lula vetou, também é importantíssimo no âmbito do Congresso Nacional, é um veto dos recursos do orçamento que foram, vamos dizer assim, vetados pelo presidente Lula. E com esse adiamento, o governo ganhou tempo. Conversar ainda a respeito com todos os deputados e senadores, já que a próxima reunião que vai analisar esse veto somente ocorrerá entre os dias 7 e 9 de maio. O governo ganhou aí duas semanas, lembrando que nesse período também acontece a reunião do Copom, que não tem absolutamente nada a ver, é uma simples coincidência. Mas, de modo que isso reflete a falta de diálogo que o governo está tendo no âmbito do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Ontem ocorreu uma série de reuniões aí entre membros do governo e lideranças do Congresso para que chegasse esse acordo de adiamento do veto dessas medidas. Mas não creio que isso vai perdurar por muito tempo. Acho que o governo tem realmente de ter muito jogo de cintura para negociar com o Congresso Nacional a aprovação dos seus projetos prioritários. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até amanhã.